Eu vejo uma pequena luz, mas também o da mão de um homem Esse é o sinal, que a chuva vai descer Eu vejo uma pequena luz, mas também o da mão de um homem Esse é o sinal, que a chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as cordas do céu Vai chover, vai chover Abra as cordas do céu Se você crer, Jesus virá Então golpe, eclame o nome dele Se você crer, Jesus virá Então golpe, eclame o chão O nome dele Vai chover Vai chover Abra as cordas do céu Vai chover Vai chover Vai chover Abra as cordas do céu Vai chover Vai chover Vai chover Abra as cordas do céu Hum